Em novembro de 1889, após a proclamação da república, o último imperador do Brasil, Dom Pedro II, antes de partir, doa para a Biblioteca Nacional um conjunto de aproximadamente 85 mil obras, 60 mil livros de sua coleção particular e 23 mil fotografias, e pede que o acervo doado seja denominado Coleção Dona Teresa Cristina Maria, em homenagem à Imperatriz, sua esposa. É a maior doação já recebida pela Biblioteca, e sua chegada demandou reformas e criação de novos espaços no prédio para comportar o acréscimo do acervo. A coleção reúne livros, publicações seriadas, mapas, partituras, desenhos, estampas, fotografias, litografias e outros documentos impressos e manuscritos. Segundo Pedro Vasques, essa coleção é, até hoje, a mais diversificada e preciosa do acervo dos primórdios da fotografia brasileira, jamais reunido por um particular, e tampouco por uma instituição pública. Em função da diversidade de assuntos, as fotografias foram agrupadas em viagens ao exterior, viagens no Brasil, acontecimentos históricos, doados, personalidades estrangeiras, caráter científico, curiosidades. Doada por Dom Pedro II, a coleção forma o primeiro conjunto documental do Brasil inscrito no Registro Internacional da Memória do Mundo da Unesco. Parte desse acervo pessoal do Imperador pode ser acessado. Parte desse acervo pessoal do Mundo da Unesco.